Hoje vamos ver na prática como é a gameplay da Rosa, a nova Brawler do Brawl Stars Será que ela vai quebrar o Brawl Stars? Se liga só aqui no canal Bruno Clash Ok E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, o seguinte, estamos aqui de volta porque hoje foi um dia doido Sim, já começamos a mil por hora porque temos a novidade, um novo Brawler, uma nova Brawler A Rosa rapaziada, isso mesmo, a Rosa é uma boxeadora, uma botânica, boxeadora botânica né Lutadora louca, o negócio realmente é absurdo, imagina como é jogar com ela Bom, eles mostraram pra gente aí um pouco de como é a Rosa A Rosa viveu na selva aí, socando plantas na cara rapaziada Imagina a agressividade desse Brawler mano, meu Deus do céu, já quero ela no nível máximo Bom, a gente vê um pouco da gameplay dela aí também E o dano principal dela é o mão de pedra Basicamente funciona mais ou menos como o dano do... é o primo Só que com um ângulo muito maior, facilitando aí com que você acerte os seus adversários Isso é muito importante também O super é uma coisa totalmente nova, o super dela já muda tudo O super dela é um super aí que é defensivo, mas que vai ajudar muito também para ataque também Além de se defender muito bem Que é aí, ela se protege com um escudo de vinhas rapaziada É um escudo que gera em volta dela Tem até na tela ali também mostrando o escudo E com isso ela consegue se proteger por um período Reduzindo muito o dano que ela toma Absurdo rapaziada, absurdo de verdade Bom, o poder estrela dela é muito legal também Que já que ela é uma botânica e gosta de vegetais e tal Cara, é o vida vegetal Ela se cura dentro dos arbustos Então quando ela tá dentro dos arbustos ali Ela vai se curando muito rapidamente Fazendo com que ela se torne assim Uma Brawler Tank das mais fortes do jogo Podendo sim quebrar o jogo Vamos aguardar rapaziada Mas olha, ela tá linda e um absurdo rapaziada Quem aí quer ganhar a rosa? Comenta aí embaixo se você já quer colocar ela no nível máximo Se você quer que eu coloque ela no nível máximo também Bom, e isso não é ainda somente essas novidades Nesse Brawl Talk teve bastante coisa E eu acho que ainda é muito pouco perto do que virá nessa atualização Ela é gigantesca Bom, vamos lá então Eles anunciaram também mais duas novas skins Duas novas skins Uma skin pra pene Que é a pene fofinha Pene fofinha A pene orelhuda rapaziada Em homenagem aí a Páscoa Já fortalecendo aquela ideia Que poderemos ter skins sazonais Skins de acordo com momentos aí que a gente vive e tal Então temos a pene orelhuda Que é linda, que é fofinha Papai Uma beleza rapaziada Bom, e também teremos a Nita A Nita Shiba Nita Shiba Shiba do Golden Week Que aí é um feriado aí muito importante para o japonês Então com certeza ficou linda também A Shiba gatinha É a Nita Shiba gatinha e gatão Mais ou menos isso Mas tá linda demais Duas skins muito fofinhas nessa atualização Com certeza a rapaziada vai querer pegar Pra dar aquela zoada Porque tá muito bonita mesmo, manos Bom, e não foi só isso Tem muito mais Calma, calma, calma Bom, combate Agora vamos falar de combate No combate a gente vai ter algumas mudanças aí Que visam acabar com times no combate A gente tem aí esse tema polêmico dos times E agora se você for fazer um time Você vai ter algumas dificuldades Bom, duas dificuldades muito grandes que vão surgir Serão meteoros na cabeça, mano Na cabeça de quem tá fazendo times Se você se juntou com alguém e tá próximo ali por um tempo Vem meteoro na cabeça, rapaziada E outra mudança muito importante aí também Pra evitar os times Que eles querem acabar com o time de jeito Qualquer jeito É a não... Não vai mais aparecer O Shake Pra você ficar fortão, gigante e tal Não vai aparecer Shake E também não vai aparecer os cogumelos O local, né Aquela área de cogumelos Quando você estiver próximo de algum outro Brawl Então se você estiver em time Não vai aparecer Shake perto Não vai aparecer área de cura, né De cogumelos Então isso acaba aí Tenta pelo menos acabar com os times Veremos, rapaziada Veremos Não dá pra... Pra achar que vai resolver Vamos ver, vamos ver Bom, mais novidades ainda Sim A galera pediu, pediu, pediu Pediu muita mudança No Bo A remodelação Famosa remodelação no Bo E eles falaram Se a galera se inscrever no canal Vai ter remodelação do Bo Na próxima atualização E eles conseguiram Muita gente se inscrever no canal E eles finalmente reformularam o Bo O Bo agora tá desse jeito Tá muito mais bonito Eu achei, eu achei Não sei você Comenta aqui embaixo também, rapaziada O que você achou do Bo Eu gostei, eu gostei E eles deram mais uma dica aí Pra próxima atualização Que é o seguinte Se inscrevam Muito, muito, muito No canal E a gente vai fazer um Um buff no Crow Olha isso Se vocês se inscreverem Vai rolar um buff no Crow Na próxima atualização Partiu se inscrever, manos Ih galera, não tem só isso não Tem mais, tem mais Calma Calma que tem mais Bom, tem mais algumas coisas Que são muito interessantes Como por exemplo Um botão de testar Que apareceu lá Onde você escolhe o personagem Escolhe também as As skins do personagem Apareceu um botão testar Que eles chamam de tal Uma tal caverna de treinamentos Como será isso? O que que vai rolar? A gente já tem aí o modo Amistoso pra treinar Pra testar Porque um modo específico Que que isso daí faz? Qual a diferença? Será que tem alguma coisa escondida aí dentro? Será que é um novo modo de jogo? A gente vai ficar sabendo Mas já vimos aí a tal caverna De treinamentos Que aparece lá também Também vimos que eles vão deixar Trocar o nome da conta Por 50 gemas Provavelmente deve aumentar aí o valor Conforme você vai mudando de nome Se você puder mudar mais de uma vez Mas a primeira é 50 gemas Muita gente queria isso Pra poder trocar Então tá aí confirmado Pra todo mundo que vai Dá pra trocar Bom, outra novidade É a implementação Do Brawl TV Brawl TV Brawl TV Que é o nome que eles deram aí em inglês Para o Em tese aí O TV Royale O News Royale Que a gente tem lá no TV Royale Lá no Clash Royale Onde a gente pode assistir Replays De Pro Players Será que vai ser ao vivo? No momento que ele estiver jogando? Será que a gente vai ver aí Melhores Confrontos de times? Melhor combate? O que que será? Não sabemos ainda Calma Tem muita coisa que pode acontecer Com certeza A gente vai ver ainda Mais pra frente Bom E tudo isso termina aí Com mudanças Que vão acontecer no Brawl Stars Inclusive o fundo Você vê que o fundo Já não é mais o mesmo fundo O fundo Que a gente conhece hoje Como aconteceu também No ano novo lunar Quando mudaram Ficou rosa Laranja Não sei Ficou bonitão E agora provavelmente Deve mudar também Então isso já É entrega aí Que eles provavelmente Vão fazer sim mudanças De acordo com algumas situações Ou comemorações Como por exemplo A nossa queridíssima Pena orelhuda Linda demais Bom É isso São essas novidades Do Brawl Stars Espero que vocês tenham curtido As novidades Se você curtiu É claro Não esquece Se inscreva aqui Porque qualquer novidade Eu corro pra trazer pra vocês Com certeza Com certeza E vai ser muito top Galera E não esqueça também Todos os dias Eu tô ao vivo Lá no Facebook Trazendo aí Jogatina pra vocês De Brawl Stars Com certeza também Então é isso galera Tamo junto É nóis Muito obrigado Fica ligado Que pode ter mais novidades Será que tem? Será que eu sei? Pode ser Um abraço Fui